Coleguinha! Tudo bom com você, coleguinha? Ai, coitada! Olá, coleguinha! Ai, coleguinha! Coleguinha, ó, essa é a minha nova máscara, coleguinha. Eu mesma te fiz, ó. Cadê você, coleguinha? Não tô enxergando, não, coleguinha. Não tô vendo ninguém. Você tá aí, coleguinha? Vai comigo. Dá o seu joinha aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ai, coitada! Vai, coleguinha, ó. Coleguinha, ó. Já tá liberando algumas pessoas pra andar aí, coleguinha, ó. Mas diz que a gente tem que se proteger. Duvido, coleguinha. Duvido que com essa máscara aqui, ó, eu não vou estar protegida. Diz que você tem que se proteger bem com a máscara e usar detergente. Ou algo em gel na mão. Bom, então eu já tô preparada, coleguinha. Aqui está o detergente e eu já tenho a máscara. Essa máscara foi feita por mim. Mas eu não tô vendo nada, coleguinha. Ai, coitada! Corre, coleguinha. Corre, coleguinha. Vai, coleguinha. Deixa o seu joinha aí, vai, vai. Vai, coleguinha. Corre, coleguinha. Ai, coleguinha. Olha eu aqui. Coleguinha. Foi só pra brincar, tá, coleguinha? Ai, coleguinha. Essa máscara dá trabalho. Ai, coleguinha. Ó, coleguinha. Alegria do Senhor é a nossa força, né, coleguinha? Vamos brincar, ó. Eu já tava deitada, ó, coleguinha, ó. Tô até de camisola. Mas aí eu falei assim, ah, não. Eu não posso ficar sem ir lá falar com os coleguinha. Não posso deixar ele me... Com os coleguinha. Hoje eu vou vir diferente. Ó, máscara de proteção. Não, coleguinha. Brincadeira até parte, né? Vamos lá, coleguinha. Mas, ó, verdade, coleguinha. Ó, você tem que se proteger, hein? Tá bom? Não esqueça, ó. Lave as mãos, tá? Se puder, use luva. Não bota a meia no pé. Use a máscara. Ó, álcool em gel. Detergente. Sabão em pedra. Sabão em pó. E se proteja. Porque eu tô brincando. Mas o negócio é sério. Tá bom? Ó, a gente brinca, mas a gente sabe que o negócio é sério. Tá bom, coleguinha? Ó, não se esqueça, tá? De se proteger. Proteja você e quem tá ao teu lado. E proteja os da tua casa também. Tá bom? Toda vez que você sair. Chegou? Toma banhozinho rápido. Ó, tira a roupa, deixa do lado de fora. E se proteja. Tá bom, coleguinha? Mas eu vim assim só pra descontrair mesmo e a gente brincar, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Ó, mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aí. Nossa, coleguinha. Todo dia chega tanta gente bacana aí. Ai, coitada, tá com liguinha. Ai, coleguinha. É muita alegria, coleguinha. Ó, você aí que tá chegando. Beijão pra você. Tá bom? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Tá bom? Pra mim é uma alegria. Ó, tô olhando a cartão. Deixa aí a cartinha de vocês, tá? Deixa aí a cartinha bonitinha aí, ó. Sobre o vídeo que você tá vendo. Eu vou te abraçar também, tá? Ó, eu queria falar aqui também, coleguinha. Sabe o que que é? Com nossa coleguinha, é Receita de Família. Que deixou aí pra mim um recadinho aí. Falando sobre, sobre marca. Eu não entendi muito bem. Mas, ó, eu lia seu recadinho, tá? Ó, eu liguei pra você e o seu telefone dá assim, ó. Esse número não existe. De repente tá faltando algum número ainda aí, tá bom? É, o código, alguma coisa assim da cidade, do lugar onde você mora. De repente você tem que colocar na frente. Dá uma olhadinha aí, tá bom, coleguinha? Que eu vou, ó, olhar de novo, tá? E eu vou lá pra você me explicar esse negócio de marca aí. Que não pode botar marca. Eu quero aprender com os coleguinha. Tá bom, pessoal? Ó, quero desejar aqui uma boa noite pra vocês. Cheguem com Deus, tá bom? Ó, vocês são os amores. Não se preocupa, não. Se eu não ver a sua cartinha agora, Assim que eu ver, eu vou lá e te deixo um abraço e um carinho, tá? Coleguinha, não pode colocar aí, tá? Vai no meu que eu vim no teu. O titio YouTube não aceita. Tá bom, coleguinha? Troca de escrito. Fica ligado, coleguinha, ó. Tá bom? Deixa uma mensagem bonita aí pra mim aí, Que eu vou olhar, tenho certeza que eu vou olhar. E aí eu vou te dar um abraço também, tá? Fica com Deus, ó. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau, coleguinha. Vai, matada. Vai. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau, tchau.